Olá pessoas, o meu convidado esta semana é nem mais nem menos que Ruben Amorim. Que privilégio, porque é difícil, Ruben, é difícil ter jogadores da bola. E eu acho que só tenho aqui porque tu já não és um jogador profissional, porque provavelmente não estariais aqui se ainda estivesse a jogar, não é? Quase certeza que não estaria aqui, porque sabes que nós não temos muita liberdade de expressão. Por isso é que as pessoas dizem, estes gás dizem sempre a mesma coisa. Porque vocês são muito controlados, meu. Muito, muito, porque tu tens quatro jornais, tens agora os blogs, tens Facebook, e tudo o que tu dizes pode ser usado para... Contra ti. Contra mim. Ou contra o clube. Ou contra o clube. Mas há mesmo uma linha no vosso contrato que vos obriga a não dar entrevistas ou pedirem sempre autorização. Sim, não podes. Porque há um decreto do clube que tu és multado se não seguires essas regras em termos de imprensa e de exposição. Fogo, mano. Já viste? Já vi. Já vi. Eu acho que é uma merda para vocês. É porque... Sabes que depois pensam que... É o que eu estava a dizer. Os jogadores pensam que os jogadores são um bocadinho limitados. E básicos, não é? Se tem é que dizer sempre a mesma coisa, aquela lenga-lenga do... Foi um bom jogo. É para vocês pensarem, vocês estão a pensar. A equipa... Não, não é. Mas é aquela equipa. A equipa é que conta... Aquela canhoca. Aquela canhoca é fixe para pensar. O que é que vou dizer assim? Nós às vezes temos outra opinião, não é? E queremos dizer outras coisas, mas não podemos. E acho que fazemos bem, porque senão complica a vida do clube. E tudo o que vocês disserem pode estar amplificado. Basta dizer uma coisa tipo... Eu acho que o campeonato espanhol é um campeonato muito interessante. É, dizem logo que vamos para Espanha. Depende do jogador, não é? Se for um jogador top... Se for um jogador top, qualquer coisinha eles vão usar como seguir... Tu queres ver o Facebook de um clube, de Manchester United, e és um jogador top. Se fores ver o Facebook, dizem logo que tu estás a investigar, a interessado, a tratar da tua mudança. Epá, pronto. Por um lado, há uma coisa boa de ter saído do mundo profissional. Já podes ser uma expressão. Já podes ser tu. Sem dúvida. E apesar de, obviamente... Não posso ser eu completamente, não é? Pois, nós nunca somos nós completamente. Exatamente. Porque senão ia envergonhar muita gente. Isso não convém, não é? Há tanta coisa que tu sabes e que tu não podes dizer. Nada. Não vou contar nada. Bom, eu vou aqui já a uma nota prévia. Tu percebes tanto de tecnologia como eu de futebol? Zero. Eu percebo zero. Portanto, eu também percebo quase zero de futebol. Zero. Eu acho que o futebol... Toda a gente percebe um bocadinho de futebol. Atenção. Epá, eu não sei. Eu não sei se percebo um bocadinho de futebol. Epá, sei que existem clubes de futebol. Uns mais importantes que outros. Existe a bola. Existe uma bola. Porque eu cheguei a jogar futebol quando era puto, não é? Então percebes um bocadinho de bola, pá. Epá, mas eu era muito mau. Eu era muito mau a jogar. Tu não fazes ideia da quantidade de gente que há no futebol que também não percebe nada de futebol. Por isso... Exatamente, à exceção dos que jogam à bola, que existem mesmo que percebem de futebol. Digo eu. Não, e há muita gente que não jogou à bola que percebe muito de futebol. Sim. Mas também há muita gente que está no mundo do futebol que não percebe nada de futebol. Pois, eu acho que é cada vez mais o futebol. E é isso que me confesso, que é aquilo que mais me afasta no futebol, é toda a política que estás a ver que está... Parecem políticos. A malta do futebol, parecem políticos de dizer, não, você disse em 2004 isto e isto e aquilo. Não, não. Você não se esqueça que... E falam tudo menos do futebol, menos do jogo em si. E acho que a culpa, culpa sinceramente, é de toda a gente, da imprensa, dos dirigentes, de toda a gente que está envolvida no futebol. Começamos a perder um bocado a noção do que é realmente importante no futebol. Sim. Percebes? E acho que aí... Nós temos o talento, temos bons treinadores, temos agora bons estádios, temos público. Às vezes estas coisas afastam um bocadinho o público. Português, um jogo grande. Eu lembro-me de um dia que o meu pai, em pequenino, a minha prenda, quase sempre que eu pedia, era ir ver o Benfica. A sério? Era sempre. De onde é que vem essa paixão pelo Benfica, meu? Consegues ter, olha, o dia em que... Porque há ali uma fase da nossa infância, eu lembro que eu fui a esquecer do Porto, esquecer do Sporting, do Benfica, esquecer de quem é que ia à frente. Eu não. Tu sempre foste ao Benfica. Sim, porque a minha mãe e o meu pai são benfiquistas e iam muitas vezes ao estádio, já tinham essa cultura de ir ao estádio. E eu, pá, eu apanhei. Eu e o meu irmão ficámos fanáticos pelo Benfica. Mas sabes que uma coisa que eu te vou dizer é, quando passas muito tempo dentro do futebol, perdes essa ingenuidade, essa paixão de adepto que tens em pequeno. E isso é uma coisa que eu tenho pena. Então qual foi a primeira coisa que te dá uma forma? Se consegues definir a primeira coisa que te desiludiste, pensavas que o futebol era uma coisa e de repente, ah, é isto, ah, mas também é... Não, tu consegues perceber que há muita coisa para além das quatro linhas. Percebes, Rui, não vamos entrar aqui nem em grandes pormenores. Sim, em detalhes, não é? Mas percebes que aquela paixão toda que tens com uma adepta, aquela ilusão toda, quando estás lá no meio, vês que há muitos jogos de interesses, muita coisa que acontece que não... É como quebrar de um... E há, do cristal, não é? Do cristal qualquer na tua mente. Sim, sim. Ah, afinal é isto, é para ganhar dinheiro. Ah, é para beneficiar esta pessoa. Ah, afinal... Pois, e depois tu enquanto jogador sentes-te um bocadinho, digo eu, um peão no meio disto tudo e és... Ok, obviamente que é o teu trabalho. Não te sentes um peão, porque tu, qualquer jogador de futebol adora jogar futebol. Sim. Tu fazes o teu trabalho, tu se não pensares muito nisso e se tudo correr bem, geralmente isto acontece quando as coisas param de correr bem, ou tens problemas, ou tens lesões, e vês que as coisas não são tão boas, que afinal o apoio que tu tinhas na altura que estavas bem já não é o mesmo. E eu quando digo apoio, não é do clube, é de tudo. Adeptos, marcas, tudo. Exatamente. Porque vocês têm uma coisa... é tremada, pá. Vocês valem tanto quanto o vosso último jogo, não é? É, mas eu acho que hoje em dia é em tudo. Isto está muito rápido. Por isso é que eu não ligaste tecnologia? E fazes bem por um lado. Por outro lado, pá, se as pessoas não ligassem as tecnologias, eu estava tramado, não fazia isto. Não, não, não. Mas eu tenho pena. Não, eu tenho pena. Eu tenho pena. Eu sinceramente não... Acho que agora já não consigo apanhar. Consegues. Não consegues. Meu, tens que apanhar, sabes porquê? Eu estou a esperar que o meu filho cresça. Pois, é isso mesmo, porque tens uma criança de 7 meses e daqui a 6 anos, 7 anos, nem tanto, ele já está a consumir internet e YouTube, porque tu sabes que os youtubers agora são os jogadores da bola de há 20 anos. Toda a gente quer ser youtuber, não querem ser jogadores da bola. Eu tenho filho, o filho de um amigo meu, eu acho que posso dizer, não tem problema, o do Hugo Viana, que diz ao pai que ele quer ser um youtuber. Estás a ver? Nem mim, no meu tempo, quando eu tinha 7 anos, eu queria ser jogador da bola. E agora é youtuber. E agora é youtuber. Portanto, olha, tens que saber muito bem o que é que está a passar lá, é se queres saber o que é que o teu filho está a ver. Vou tratar isso. Olha, nós temos tratado de uma coisa que é o seguinte, uma vez que eu não sou propriamente uma pessoa muito abalizada para falar de futebol, eu conto com o apoio... Eu também não. Eu vou fazer as perguntas que se caiu não têm tanto a ver com futebol e o pessoal que é o meu patrono, malta que apoia o Maluco Beleza na plataforma patreon.com barra Rui Unas, deixou aqui, eu acho que nunca tive tantas perguntas a um convidado. Estou a falar a sério. Não sei se é o facto de ser o Benfica, não sei se é o facto de ser jogador da bola, mas eu percebi que é uma temática, ou por ser raro, lá está, por ser raro ter alguém ligado ao futebol, tenho aqui imensas perguntas e eu em vez de fazer um segmento só dedicado aos patronos, como normalmente costumo fazer, eu vou polvilhando aqui a nossa conversa com perguntas, até porque estás mais à vontade para falar sobre elas e assim, olha, se desfazemos a curiosidade de muitos patronos. Então vou já aqui ao primeiro, se me permites, só fazer aqui um zoom, não é Marco? Precisas de um zoom? É, não é? O Marco quer o que eu faço aqui, mas onde é que está aqui? Este computador Lenovo, que é o novo computador Lenovo do maluco Beleza, ganda computador. Isto é uma ganda máquina. Já, está aqui, está aqui, está aqui, já está. André Menezes pergunta, viva Lorde, Rui e Ruba. Não sei se sabes, mas tratam-me para o Lorde. Sei, sei, sei. Tens algum nick no futebol? Nada? Nunca te chamaram? Nunca tentaram? Não, não, não. Nunca tentaram chamar de coisa para o Lago. Ah, dizem, dizem. Pá, aquele gajo está sempre aleijado. És o aleijado? Pois é. É, é, é. Porque tu tiveste muitas, muitas lesões. Eu sei, é verdade. Das poucas coisas que sei de futebol e de ti é que, pá, tu foste muito maçã. Mas já lá vamos. É. Já lá vamos. André Menezes pergunta, parabéns pela tua incrível carreira. Tu que nunca foste um homem de muitos golos, qual foi para ti o melhor golo e ou o mais marcante na tua carreira? É pá, é assim, o primeiro é sempre importante, não é? O primeiro foi pelo Belenenses, contra o Vitória Guimarães. Foi o meu primeiro golo. Enquanto profissional? Enquanto profissional. E fiquei assim meio aparvalhado. Mas eu vou-te dizer, o golo começou melhor e eu acho que na altura precisava, e foi uma alegria imensa, foi na final da Taça da Liga contra o Porto, que até o treinador do Porto hoje, o Nuno, que é o atual treinador do Porto, teve um lance infeliz, que deixou a bola escapar num remate fácil, quer dizer, potente, mas fácil. E esse golo foi numa altura que era importante para mim. Porquê? Porque se não estava, tinha tido uns problemas, mas era uma altura que às vezes tu sentes que precisas de qualquer coisa para te dar um... Sim, um boost. Exatamente. E foi um golo que foi importante, foi numa final e foi contra o Porto. E tu se cresce, se cresce, não é que tenha... Eu não sou daqueles... Eu não sou anti-Porto, não sou anti-sporting. Eu sou bem-ficaista. Não é por ser contra o Porto que é um inimigo. Não, por ser um jogo emblemático. Sim, é um clássico. Que eu cresci a ver naqueles ambientes. E marcar um golo numa final pelo Benfica, contra o Porto, foi talvez o golo mais importante. Tu não te lembras de... Isto pode parecer uma pergunta um bocadinho tonta, mas presumo que tu jogas futebol desde criança, não é? Lembras-te de alguma jogada... Porque eu lembro-me mesmo, apesar de não ser jogador da bola e não ligar nada a futebol, eu lembro-me de uma ou duas jogadas que eu fiz quando era puto, naqueles jogos de praceta. Tu lembras disso? De algum golo assim? Epá, lembro daquela jogada que eu fiz quando tinha sete anos, quando estava a jogar com a rua de cima. Não, eu era sempre o mais novo. Eu jogava... O meu irmão é mais velho de dois anos e eu jogava sempre na equipa dele. Só para dar o exemplo, eu andava... Lembras-te do Interturmas, não é? Sim, claro. Eu jogava o campeonato da escola. Sim, o campeonato da escola, exatamente. E eu lembro-me que eu estava no sexto ano, o meu irmão no oitavo, que ele era atuado no nono ano, e estávamos na final. Só que o jogo foi marcado para uma hora e eu jogava pela turma do meu irmão, no oitavo ano. E estávamos na final... Foste contratado. Foi, meu irmão me mentia melhor que sempre para jogar na equipa dele. E lembro-me que tinha aula de matemática. O que é giro é que isto já passou uns anos e lembras como se fosse... Tinha aula de matemática. Lembro-me porque foi à altura da final e de repente estava na aula e ouve-se um bater na porta. E a professora ficou meio surpreendida, foi abrir a porta. Na aula, sim. E estava a equipa toda do meu irmão a pedir, por favor, para que eu pudesse jogar. Que lindo, meu! E modéstia à parte, eles fizeram bem porque nós ganhámos 4-1, eu fiz os 4 golos porque eu jogava avançado. Que graças, meu irmão! Mas isso foi uma das coisas que eu me lembro. Primeiro porque fui jogar futebol, só foi uma aula de matemática... E a professora, boa onda, já viste a professora? Sim, senhor, Rúr. Sim, sim. Não, porque eu... Sabes que eu, ao contrário do que se diz, que eu sou muito extrovertido e brincalhão, eu era muito envergonhado. E na aula, eu sempre testei que me chamassem a atenção. Ah, o mais low profile possível. Exatamente. O mais discreto possível. E isso deu-me uma certa vantagem nesse aspecto porque a professora sabia, conhecia-me e viu que era importante para a outra turma e era uma coisa da escola. E a professora deixou-me sair. Eu era médio, mas no sétimo ano tive muito boas notas, até aí tive boas notas, depois começa a complicar, eu não... Por causa do futebol? Por causa do futebol. Imagina, tu quando és miúdo, e há milhares de miúdos a fazerem isto, e eu tive a sorte de seguir futebol, mas tu quando és miúdo, tu fazes, tens as aulas, tens que estudar, tens que fazer os trabalhos de casa, só que eu jogava, eu treinava em Lisboa todas as noites, todas as noites não, duas a três noites por semana eu tinha que ir a Lisboa e chegava à meia-noite, a casa. Sacrifício. Imagina, e o meu irmão treinava nos dias que... Que tu não treinava. Que eu não treinava. Imagina, por exemplo, a minha mãe tinha que ir todas as semanas a acordar às sete e ir para o trabalho, não sei o quê, e depois ia-nos buscar à meia-noite. Nós íamos de autocarro para Lisboa muito pequeno. Sim. O que te dá logo outra... Sim, 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 sim. Outra estaleca de... Enquanto os meus colegas iam brincar, nós íamos para o treino, eu apanhava dois autocarros... E tu já vias aquilo como trabalho? Não, não, porque é como... Eu só faltei uma vez a um treino. Desde miúdo, por opção, dizer assim, hoje não vou a treinar, não vai poder ser nada. Só foi uma vez e foi para estudar. Porque sabias que era um teste importante e... Era um teste importante e não tinha estudado mesmo nada. Eu gostava de... Eu gostava de também... Fui médio porque eu falhei um pouco à base no que estava à volta. Nos trabalhos de casa... Pois, era o dia anterior. Estavas no dia anterior. Sim, percebes? Eu também fui assim do cara. Mas tinha boas notas nos testes. Porque gostava de estudar e fazia questão disso também. Para não... Como eu te disse, eu não gostava de ser chamado a atenção nem pela minha mãe. Nem pela positiva nem pela negativa, não é? Portanto, estavas sempre ali. Estavas sempre... Tu me chocaste a pensar em, eventualmente, no futuro, pá, se a bola não desce, seguir uma coca-terreira? Não, eu tinha um acordo. Hoje foi uma estupidez, mas eu tinha um acordo com a minha mãe. Que era, no dia que eu siga a escola até assinar contrato profissional. Ok. Era o meu acordo. E eu fiz isto, mas muito novo. Como quem diz, assinas um contrato profissional, é uma previsão. Tu tens que meter tudo o que tens. Sim, tens que meter nisso. Meter tudo o que tens. E eu lembro-me que assinei com 17 ainda. Tu estavas no décimo... Décimo segundo. Sim. Primeiro décimo segundo. Não, décimo segundo. 17, 18 anos, quando eu assinei o primeiro contrato profissional. E estava na altura, eu soube disto um tempo antes e disseram-me, tens que ir fazer a pré-época com os séniores. Mas os séniores, na altura, começam a pré-época nos exames nacionais, décimo segundo. E hoje arrependo, mas eu não fui... Eu se tivesse ido aos exames, tinha feito o décimo segundo e podia entrar. E tinha estatuto de alta competição, porque jogava nas seleções jovens. E hoje em dia arrependo-me muito. A minha mulher é engenheira eletrotécnica e ela todos os dias quase me lembra dessa... E eventualmente hoje podias até tentar seguir um curso superior, tipo naquela... Sim, sabes que hoje consegues, porque tu, os jogadores, os jogadores hoje, se quiserem conseguem, porque têm muito apoio também do sindicato de jogadores. Ok. Só que isso não é muito divulgado. Mas têm o apoio do sindicato de jogadores que têm acordos com certas faculdades. Sim, sim. Que dão-te um... Tens que fazer um 10, claro que tens que estudar com umas outras pessoas, mas... Não tens que repetir o décimo segundo, porque não tens que ir à escola. Exato. Podes fazer o mais de 23. Sim, sim, sim. Tens um acesso diferente. E eles facilitam toda essa burocracia. Mas seria qualquer coisa ligada ao futebol ou ao esporte? Tens que fazer aquilo que gostas e o que sabes. Eu não vou estar aqui a inventar... Eletrotecnia. Agora vou para a eletrotecnia. Não, tu só me dava de outra cabeça. No outro dia fomos de brincadeira. Estávamos a limpar uma... A limpar umas coisas da minha mulher e só os documentos, só os dossiês. Deu-me de outra cabeça. Não, mas eu vou sempre seguir qualquer coisa relacionada com o futebol. Com o esporte. Sim. Mais uma perguntinha do Bruno. Miguel Rito Pereira. A pergunta para o Ruben será sobre a aventura dele aqui no Catar. A última vez que estive com ele foi quando ele esteve a fazer recuperação na Aspetar. Estou a dizer bem? Que surpresa. Estava lesionado. Que surpresa. Ok. E gostava de saber o que achou de viver aqui. Se foi semelhante ou diferente do que esperava. Como é que foi no Catar? Estiveste há quanto tempo? Estive um ano. Perto de um ano. E digo-vos... Nunca tinha estado para aquelas bandas? Não, não, não. Eu nunca tinha estado fora. Nunca tinha jogado fora. Tinha viajado para fora, mas não... Nunca tinha viajado fora. Adicionalmente nunca tinha viajado fora. E digo-vos... O Catar, para viver, para a família, é um país espetacular. As pessoas não têm ideia da qualidade de vida que se tem no Catar. Em que aspecto? Em que aspecto? Olha, tem... É muito virado para a família. Tens muito aquela coisa de... Tens australianos. Tens alemães. Tens holandeses. Tens indianos. Tens filipínes. O mundo todo está lá. É inacreditável. E tu tens... Tu vês pessoas a fazer yoga nos parques. Percebes? Vês as pessoas à noite a passearem com os filhos e vês aquela coisa... Às vezes olhava e tinhas aquela imagem de... Não é do mundo perfeito, porque há muitos... Eu dei um doido lá, por outras razões. Já lá vamos. Já lá vamos. Mas às vezes olhava e tu vias alemães... Tudo a conviver. A conviver com pessoas de... Com pessoas de burca. Sim. Percebes? Aquele convívio, aquela... Então não há aquele choque cultural de um país islâmico? Não há... O choque, para mim, é o contrário. E é bem mais tradicional que o Dubai. Não sei se já foste ao Dubai. Nunca, nunca, nunca. O Dubai é espetacular, mas o Dubai já está uma Disneyland para os... Para os ocidentais, sim. Percebes? E o Catar não. O Catar ainda tem aquele equilíbrio de tradicional... Com o moderno, com o ocidental, digamos assim. E tu... E tens várias áreas. E eu gostei muito do Catar. Eu se tivesse que escolher para viver-se com família... Era com o Catar. Se fosse solteiro, normalmente... Não era para o Catar. Se fosse lá. Ias para Miami. Ias para Dubai. Para Dubai. Ou para um sítio assim. Agora, para a família, o Catar é um país que vocês... Mas não há nenhum choque, sei lá. A nível... As mulheres são bem... Aquela imagem... Eu pelo menos confesso que tenho esta... Não é um preconceito, mas que tenho uma ideia errada... Eu também... Eu também o tinha. Tu tens a ideia que é informação que te dão. Pois é. Nunca foste lá, não sabes. Justamente. E... É por isso que estás aqui. Estás a ver. Para me justificar. Agora explica lá como é que é no Catar. E eu, quando cheguei lá, reparei nisso. Tanto que eu disse... Pois a minha mulher foi ter comigo. Sim. Eu fui à frente para tratar das coisas. Ela própria também estava com receio. Como é que eu vou ser lá tratada? Estava. Posso andar de menina e saia? Lá está. Primeira pergunta que ela te fez. Perguntou-me que tipo de roupa levava, como é que se podia andar, onde é que íamos viver, se era tradicional, se não era. E eu disse à minha mulher para levar um tipo de roupa que quando ela chegou lá, ela ficou assim... Ruben, eu não trouxe roupa para andar aqui. Mas já fazia muito calor. E eu disse para ela andar sempre tapada. Porquê? Porque eu falei-lhe nisso e eu nos primeiros tempos não saí muito do hotel e do campo de treinos. Porque andava sempre a treinar. Não andei a investigar muito porque eu não sou muito de sair. É outra coisa que... Trabalho de casa, trabalho de casa, trabalho de casa, trabalho de casa. E não investiguei muito. E depois quando a minha mulher chegou lá e começámos a ver tudo... Epá, parece que abriram as portas. Percebes? E lá tens uma vida espetacular. Manifestações de carinho em público. Podias dar beijinhos à tua mulher. Aí é que não. Mas sabes que eu... Também és um gajo relento. Não, eu tinha cuidado. Quer dizer, tu também estás num país diferente, a gente perceber um pouco a cultura. Mas vi gente... Eu vi gente bêbada, num país que não se pode ver bêbada, à saída de um hotel. As festas lá, as festas lá... Tu não vês quase um árabe. As festas lá nos hotéis, tu não vês quase um árabe. Tu vês um mundo... É um mundo em que tens que ter condições financeiras. Sim. Porque é um país caro. Só se vive bem se tiveres bem financeiro. Exatamente. Mas se tiveres bem lá, um bom trabalho, tens uma vida incrível. Príncipe quase, já. Exatamente. Então tiveste... Gostou de sair de lá, não é? Por um lado. Pá, sabes que não me custou muito porquê? Eu não sabia que iria deixar o futebol. Estava a pensar. Mas eu também não sabia que ia sair do Qatar. Por isso é que não me custou tanto. Porque eu era para voltar. Por outras razões não se deu. Mas havia certas coisas que me faziam muita confusão. Que era... Por exemplo, as coisas não eram certas. Diziam até amanhã. É depois da amanhã. É inchá-la tomorrow. Era o que eles diziam sempre. Inchá-la tomorrow era sempre amanhã. Sempre amanhã. O pagamento... Eu tive seis meses num hotel, num quarto de hotel com a minha... Com a minha mulher. Era suposto isto numa moradia, numa casa e não... E eles estavam sempre inchá-la tomorrow, inchá-la tomorrow. E isso fazia muita confusão. E o amadorismo a mim faz-me confusão em termos de futebol. Eu costumo dizer que eu não soube ganhar dinheiro no Qatar. Porque se eu quisesse, se eu quisesse, andasse lá a fazer umas fintas... Se não... Eu tive problemas com pessoas lá que eu sabia que não teria muito sucesso lá. Sim. Que é, por exemplo, os locais lá, os da minha equipa não recebiam há muito tempo. Não recebiam, porque eles lá é assim. Não recebiam. Mas faz muita confusão. É, num país com dinheiro. Eu tinha a ideia que os 10 eram todos. Não, não, não. Não recebia lá muito... Não recebiam. Não recebiam horas, sim. E eles queixavam-se muito disso. E eu tive a infeliz ideia... Isto é de um... Tive a infeliz ideia de reunir com eles. E eu não tinha problema nenhum, porque eu sou... Eu sou chamado lá o estrangeiro. Sim. Que é, tenho uma coisa... É um estatuto diferente, não é? Eu se não receber, posso ir para a FIFA e resolvo. Eles não. Sim. E eu tive a infeliz ideia de dizer, vocês têm que bater o pé, têm que dizer assim, eu não treino. Deem-me o prazo. Passa o prazo, vocês não treinam. Sim. E isso aconteceu. E eu sei que essas coisas prejudicaram muito. Pois, pois. E o facto de tudo isto se juntar, todas estas condições, apesar da vida boa que eu tinha, fez muita confusão. Tanto que eu fui expulso duas vezes no Qatar e nunca fui expulso em Portugal. Nunca. Toda a minha carreira. E lá é como se fosse... Brincar ao futebol é como se fosses tu ao domingo a ir jogar com os amigos. E era um bocado assim. Mas com milhões. Mas com milhões, percebes? Com milhões. E eu sinceramente fui burro e não soube ganhar dinheiro. Mas é a minha maneira a ser, eu também não... Mas olha, ganhaste experiência e uma experiência de vida que é estar num país completamente diferente. Sem dúvida. Noutras circunstâncias jamais irias para lá. Não, porque a ideia que tens... Pois, não é assim de país. Mas é preconceito. É um preconceito. Eu tenho que ir lá um dia. As pessoas não têm ideia que dizem que as minhas lá são maltratadas. Epá. Eu não quero chocar ninguém ao estar a falar talvez de uma coisa que não sei bem ao certo. Mas aquilo que me pareceu foi que eu soube de casos que houve pessoas que fala-se muito na agressão hoje em dia. Doméstica. Doméstica. Um problema que Portugal tem muito. Sim. Lá, lá eu vi gente quase a ser presa. Não o vi diretamente, mas soube que... Ou estou na mulher, vais preso. Ao contrário do que as pessoas pensam aqui, que lá podem fazer tudo o que querem às mulheres. Sim, sim, sim. E isso... Lá a lei é muito mais estrita. Tem a ver com a informação que te chega cá. Sim. Estás a perceber? Eu, por exemplo, um país que eu gostava muito de conhecer e já me convenceram a ir visitá-lo lá, mas há sempre um preconceito que é o Irão. O Irão. Não sei se tens colegas que trabalhas no Irão. Não, tive colegas que jogaram lá, mas não falei muito sobre... Dizem que é um país espetacular e que não é aquela coisa... Cuidado, o Irão e os gachos são malucos, os ayatolas e os gachos são malucos, gachos Se conhecessem os meus colegas de equipa, as pessoas diriam que certos pensamentos que nós temos em relação ao islamismo, claro que é uma coisa completamente diferente, assim, pá, são pessoas que... Normalíssimas, pá. Há boas e más pessoas. E depois há os malucos. É verdade. Mas há malucos islâmicos como há malucos cristãos, não é? É tão simples quanto isso. Mais uma perguntinha. André Castro. Unas, mesmo sendo portista. Excelente convidado. Unas, mesmo sendo eu portista. Muito bem. Só te fica bem, André. Jogador que sempre apreciei, especialmente no Braga. Pois tu jogaste no Sporting Braga. Ruben, podes, por favor, contar-nos o correu mal no Mundial do Brasil, em termos da equipa. E em termos pessoais, barra carreira, é verdade que o esforço que fizeste para lá chegar te causou uma lesão que se viria a revelar decisiva para deixares de jogar? Abraço a ambos desde Sheffield. E então, o que é que podes contar sobre isto? Sabes que no futebol às vezes a bola não entra e bate no posto e está tudo mal. Mas a verdade é que eu acho que posso dizer isto, não há problema nenhum, porque eu acho que toda a gente sabe disso. A preparação para o Brasil não foi a mais correta, em meu ver. Porque nós jogámos em... E eu ainda há pouco tempo falei com uma pessoa que esteve lá comigo e comentámos isso. Que foi... Nós fomos para uma zona de São Paulo, penso eu, ali perto. Campinas. Campinas. Campinas, Campinas. Conheço Campinas. E... Campinas é... Também não quero estar a... É Campinas existe, eu sei que existe. E o tempo que fazia lá, em termos de umidade, de calor, não tinha nada a ver com os sítios onde nós jogámos. E isso é um fator decisivo, não é? É, e depois fizemos o... Tivemos algum tempo nos Estados Unidos. Para além de que tivemos o azar que muitos jogadores apareceram com problemas físicos, o que não permitiu que... Que às vezes é preciso sorte de encontrar todos num momento certo para que se tenha um bom resultado. E depois vamos lá ver. Há coisas que acontecem que estão destinadas a serem. É coisa da sorte, não é? Tu sabes que... Nós no Europeu fomos campeões da Europa e passámos com três pontos. Nós no Brasil fomos eliminados com quatro pontos. Os mesmos do segundo classificado. Quem sabe, quem sabe, se tivéssemos ultrapassado o grupo, quem sabe o que poderia acontecer, eu não estou a dizer que iríamos ganhar, porque não estávamos numa boa fase. Mas depois temos um resultado completamente diferente. Mas estás a perceber? Tem a ver com... Com sorte, meu. Com sorte. E tu tiveste, tu tiveste com quatro pontos, os Estados Unidos tiveram quatro pontos, e nós perdemos por vantagem de golos. Mas, se lembrarem o jogo que o Gana, nós tivemos muitas oportunidades de golo. As coisas podiam ter sido completamente diferentes. Três ou quatro, mas não correu bem. Acho que todos os fatores correram mal. Não estava destinado a ser. E há, de facto, estou aqui a reforçar esta ideia, mas o que é... Eu acho que isso também é isso que imprime ao futebol uma magia muito grande. Porque não é científico. Ou seja, a equipa mais na teoria... Aliás, tu vês isso quando é o campeonato. Quando os pequenos jogam com os grandes, é quando as equipas da segunda divisão jogam com a primeira divisão. Dizem que é a taça. A taça. Na teoria... Pode acontecer. O Lester foi campeão. E isso é que é mágico, não é? É porque hoje todos os clubes começam a trabalhar de uma forma profissional e com qualidade. E tudo pode acontecer. Mas claro que há muito dinheiro. Se tu contratas os melhores jogadores, estás mais perto de ganhar. Mas não é tudo. Mas não é tudo. É isso? Não é tudo. Tu podes ter tudo e não conseguir ganhar. Os astros podem estar alinhados de uma maneira em que... Eu não vou dizer nomes. Eu já tive treinadores que eu disse assim. Eu tive a sorte de apanhar muitos bons treinadores. Mas houve treinadores, certos treinadores, que eu disse Pá, este gajo concordo com o que ele faz. Pá, acho que este gajo percebe mesmo disto. E outros gajos que diria... Não estou... E isso condiciona logo o vosso trabalho. Não, não é condicionar. O que eu estou a dizer é que... No sentido em que... Eles seguiram as carreiras deles E se calhar não foi aquilo que eu achei que fosse mais... Que percebesse mais daquilo. Sim, sim. Que seguiu mais longe. Sim. Há tanta coisa no futebol Que quando tu chegas ao alto nível Eu acho que é... Tens que perceber Do futebol. Isso tens que perceber. Tens que ter um staff que te ajude. Teres um staff que te ajude É tão importante como tu percebes de futebol. O staff... Quando digo o staff é... Exato, fala-me disso. Tens uma equipa de análise de jogo. E aí é ciência. Aí já é ciência. Tens um bom médico. Tens um bom... Alguns usam psicólogo. Tens um bom fisiologista. Isso é tão importante como tu seres um bom treinador. Sim. E o treinador, chegas a um alto nível. Os jogadores têm tanta inteligência de jogo Porque há inteligência específica. Quando as pessoas dizem que o jogador de bola é coisa... É muito... Tens que ser muito... Para ser um jogador top tens que ser muito inteligente. É uma inteligência específica. E inteligente emocional também. Exatamente. Tem uma boa inteligência. E chegas a um nível. Esses jogadores de qualidade tu és mais um... Tu tens que ser mais um especialista em recursos humanos Do que propriamente dizeres o que é que eles vão fazer. Percebes? Técnico. Já. E por isso há muitas... Tu não podes... Por isso é que no futebol tudo pode acontecer. E isso é que é magia. É. É aquela frase... Olha que vocês, jogadores da bola, continuam a dizer muito. O futebol é isto mesmo. O futebol é mesmo assim. Mas é mesmo assim. Há um grande fator de imponderabilidade. E aí tem uma coisa que é... Envolve-me as emoções das pessoas. Tu... O Beifica. Todos os clubes. Mas o Beifica, o Sporting e o Porto. Há milhões de pessoas de famílias que a semana deles depende do resultado. Porque tu vais... Eu lembro-me que quando era miúdo... Eu, por exemplo, eu peguei o meu primeiro derby. Em Alvalade. Beifica Sporting. E eu perdi 2-1. Eu tive o fim de semana sem comer. Sem comer. Mas sem comer. Percebes o que eu estou dizendo? Eu era assim. A minha semana o Beifica perdia. Deprimido. E eu ficava deprimido. E as pessoas à tua volta levavam com isso. Pá. E eu sou miúdo. Eu sou miúdo. Posso levar o meu pai ou a minha mãe. Diziam... Deixa-te lá dessas coisas. E eu tinha que deixar. Mas olha um pai de família. Exatamente. Eu conheço pessoas que perdem racionais na sua vida. Mas no futebol perdem completamente a... Sim. Eu sei. Pessoas inteligentes. Bem formadas. Que são uma coisa. E depois no futebol... Mas isso é que dá... Eu sei. Há vezes prejudica o futebol. Mas é isso que dá ao futebol a beleza que tem. A beleza. É isso mesmo. Mais uma perguntinha. Jorge Barbosa. Sentes algum rancor em relação ao Beifica? Pergunto ao Jorge de uma forma muito direta. Nada. Sabes que ultimamente quando eu acabei a carreira e falou-se muito... Tu tens contrato ainda, não é? Não, não, não. Eu terminei completamente a carreira e... Descontratava até 2018, se não estou a errar. E sim. E resolvi tudo com o Beifica. E devo dizer que recebi muitas mensagens de pessoas beifiquistas a dizer que peço desculpa em nome do clube. E eu fico feliz por esclarecer que o Beifica aportou-se à altura do clube que é. E eu gostava de que isso ficasse esclarecido. Porque houve muitas coisas que aconteceram. Mas a responsabilidade do caminho que eu tomei nestes últimos tempos, foi minha, porque eu tecido a minha vida. Claro. Eu é que tecido. Se para o bem ou para o mal, as pessoas sabem que eu já tive problemas. Tive problemas por isso mesmo. Mas eu tecido a minha vida. Talvez com a informação certa ou errada. Isso é outra história. Mas foi uma decisão minha. E o Beifica, neste processo de eu terminar a carreira, foi sempre correto comigo. E eu isso tenho que agradecer e deixar esclarecido. Isso é aquela linha que eles vão sacar no recorde da bola. Sabes que o malte do recorde da bola vê isto. Já vai passar para a semana. Eu acredito. Que vai ser já Ruben Amorim disse de um maluco beleza que está tudo esclarecido com o Beifica. Ou seja, estou-te a ajudar. Exatamente. Está feito. Está feito. Obrigado. Adeus. Tu és palhacito. Tu és palhacito. Tens um sentido do morro do caralho. Não sei nada. Bernardo R. Fonseca pergunta justamente isso. O que é que te deu, porque isto é mítico, para seres repórter de avião naquela noite mágica em que limpámos a juve que nos voou à final da Liga Europa? Sabes que uma das coisas boas, lá está, da tecnologia nem tudo é mau, foi que aproximou um mundo do futebol e dos jogadores, aproximou às pessoas. Permitiu às pessoas terem um acesso diferente ao mundo do futebol e aos jogadores. e isso fez com que as pessoas da Beifica TV, na altura, perceberam isso, que era bom, que criava, sei lá, audiência, empatia, ligação dos adeptos com... E eu fiz uma vez, quando fomos campeões, na festa de campeão, e depois deram-me o microfone outra vez no... No Beifica TV, meu, tens noção? Não, pá, não vou. Beifica TV, recorda. Não vou porque eu... Rubem Mourinho, show, 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 show. Não, porque... O teu trabalho é muito difícil. As pessoas não sabem. Porque é difícil. O teu trabalho é difícil, eu tenho os joelhos impecáveis, trouxe-los impecáveis. Mas é difícil, é difícil o teu trabalho. Eu não tinha jeito para o teu trabalho. Mas aquilo foi uma brincadeira, e foi um momento... Estávamos tão contentes de passar à final, foi um jogo muito difícil. Tivemos a jogar com nove, a certa altura, com os Juventus em casa, em casa das Juventus, e passámos a mais uma final, e foi um momento de descontração entre todos. Mas é tão raro, estás a ver, é tão raro vermos os jogadores fora da sua máscara. Pois, mas já não é tão raro. Pois, já não é tão raro, porque têm acesso. Agora, se vocês tiverem acesso à Sporting TV, ao Porto Canal, à Benfica TV, já vêm o outro lado dos jogadores. Os jogadores e da Academia. Lá está, olha, pergunta aqui o Pedro Santos em relação ao David Luiz, se era mesmo o rei da paródia, na época de 2009, 2010, época de campeão do Benfica. Ele pergunta especificamente o David Luiz, se era o rei da paródia. Era, o David era... O David é uma pessoa muito especial, porque é muito brincalhão, e ele tem um talento, além do talento natural de jogar futebol, que é muito... Ele tinha um talento de criar essa empatia com os adeptos em todo o lado que ele vai. Era um gajo carismático. Pá, que não é normal. E ele gosta disso. Percebes? Há gajos que... Ele gosta disso. Gosta de criar empatia. Gosta que as pessoas gostem dele. Gosta de ver toda a gente contente. E o David é uma pessoa mesmo assim. E davas também com ele, presumo eu, não é? Dava, dava, dava. Agora cada um seguiu a sua vida, não é? Mas continuamos. Falamos de vez em quando. Uma coisa engraçada do jogador de futebol é que estamos ali... Parece aquela conversa do Big Brother. São 24 horas, são 24 horas. Só quem está lá dentro é que sabe. Mas nós passamos... Nós fazíamos tudo juntos durante um, dois anos, três anos. Deve ser o máximo. E são família. Cada um depois vai para o seu lado. Tu sabes que podes contar, mas não há aquela comunicação. Porque já tens outro grupo para criares o... Isso acontece, por exemplo, connosco na novela. Eu acredito. Eu durante um ano... É igualzinho. A Dânia Neto é a minha segunda mulher. Ela não traiu Tom Mané. Ela não traiu Tom Mané. Nós vamos aqui falar de uma coisa que é isto. Um jogador da bola também vê novelas. É verdade. Mas tem uma explicação. Ruben, vais ter que explicar. Vais ter que explicar as malta pensam. Ah, o malta da bola só vê bola. Não, não. A malta da bola também vê novelas. Eu tenho aqui alguém que está à minha frente que é fã do amor maior. Sim, sim. Com a sua mulherzinha, ao lado, vamos ver a novela. É ou não é verdade? É verdade. Porquê? Eu tenho um filho de sete meses. Sim. Olha a desculpa. Olha a desculpa. E essa hora, quando começa a novela, é a hora mais ou menos um bocadinho antes que vamos deitá-lo. E é o momento do relaxe. E nós escolhemos qualquer coisa que não nos canse a cabeça. É mentira. Nós gostamos mesmo da novela para darmos-nos rir. Olha que... Quanto ao personagem, mas sinceramente, a melhor é quando é a Gisela e o Kim. Tu gostas da Gisela e do Kim. É pá, gosto. É pá, gosto do Kim. Eu gosto do Kim. O Kim é assim. Estive aqui o Hélder a capítulos mesmo. Mas que não tem... Eu vi. Mas que não tem nada a ver com... Pois é, mano. Não tem nada a ver com... O Hélder é um bacana do graça. Mas ele não está ainda habituado a estas coisas do... Ele não gosta. Apesar de ter uma... Olhe um bocado como vocês. uma atividade pública, não é? Ele é ator, é uma figura pública e tu também és uma figura pública pela tua atividade pública que move os milhões. Ele não se adapta muito bem ao outro lado que é o estar... revelar um bocadinho da sua vida, falar um bocadinho... Tu estás aqui à vontade. Tu és um convidado do caraças. Não, não sei. És um gajo... Não, porque podes ser um gajo introvertido mas és um gajo... Pá, não te importas de estar aqui comigo? Não, isto também ajuda, não é? O teu estúdio também ajuda. Nós não temos aqui mais ninguém. Estamos aqui, parece que estamos na sala de... Estamos no café. É verdade. É perigosíssimo. Mas eu tenho cuidado com isso. Amanhã vais-me ligar e dizer assim Oh Rui, importa-lhes tirar aquela parte em que eu disse que vi a novela? É fixe. Não, não. Isso é o menos. Isso é o menos. Isso é o menos. Olha, vamos aqui para o nosso momento de patrocínio. Eu tenho que perguntar-te isto sem querer ser demasiado invasivo porque te casaste há relativamente pouco tempo. mas eu tenho que perguntar-te isto porque tem a ver com o nosso patrocínio e respondes se quiseres. Mas é uma coisa pessoal mas cá vai. Que é o seguinte com a tua mulher qual é que é a discussão mais recorrente lá em casa? Discutes 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 normalmente o que é com a tua mulher? Qual é aquela coisa que é sempre... Isto é motivo de discussão. Sem querer ser demasiado invasivo da tua vida? Eu sou um bocado... Como é que eu tenho de explicar? Eu deixo tudo para amanhã. É quase sempre as nossas discussões e sou muito desorganizado. Graças a Deus ela é organizada. Junto do clube. E é quase sempre essa discussão que é faz isto. Não, para amanhã. Para amanhã. Liga para aqui. Prometo que quando teres faça isso. Não está. E depois há discussão. Há discussão. Marco, tenho que perguntar-te a ti. Marco, qual é que é o motivo de discussão da tua namorada? O que é que vocês discutem mais lá em casa? Qual é que é? Dá sempre barraca. Dá sempre... Claro que depois é bom que depois a seguir fazem as pazes. Que é o sexo da reconciliação. Que é muito fixe. Mas o que é que acontece lá? É muito isso também. E o lavar a roupa. Pois. Eu tenho que vos dizer que há estudos isto é capaz de ser mentira mas há estudos que demonstram que a disputa pela televisão está no top 10 de discussões entre casais. A sério? A sério. Não acontece. Nós gostamos da novela e temos um... E tendo um miúdo pequeno tu sabes aquilo... Eu, por exemplo sabem que estamos os dois agora? Estamos os dois em casa. Sim. Por acaso. E... Mas parece que uma pessoa não para. Pois é. Tu não tens vida. Tu deixaste ser o Ruben. Passaste a ser o pai de como é que se chama? Do Miguel. Do Miguel. Passaste a ser o pai do Miguel. É o Cucas, Cucas, Cucas. Que é tão boivinho? Agora ficaste com umas mais fininhas. Sim, mais assim. Mais fininhas. Eu falo assim com ele. Muito bem. Mas é isto. Muitas vezes ela quer ver novela. Ele quer ver futebol. Ele quer ver novela também. Neste caso, por acaso, no vosso... Mas é raro. É raro. É raro. Porque é raro ver o homem gostar de novela. E a minha esposa gosta de futebol. Ah? O que estás a ver aqui isto... Vocês dão-se muito bem. É por isso que se casaram. Claro. Bom, mas a boa notícia... Isto a propósito... Ainda dizem com o jogador. Ainda dizem com o jogador. É par. Nada disso. Inteligência emocional. A boa notícia é que ver televisão é mais fácil com a Novo TV. A Novo TV. Já que a Nova Box permite ver dois canais ao mesmo tempo. Isto é possível com a Nova Box da Novo. Assim, lado a lado. Assim cada um pode ver o que quiser. É bem fácil, não é? Só custa 29,99 euros por mês. Para aderir, só têm de vir aqui a novo.pt, clicar em criar o meu novo ou ligar grátis para o 16805. É mesmo fácil. Pronto. Felizmente, se houver algum problema em casa um dia... Ruben, já sabes. Não, está... Neste caso, vocês podem ver o mesmo canal. Mas se houvesse aí algum tipo de disputa, ponham os dois canais ao mesmo tempo. E pronto. E estavam fixos. Muito obrigado, Novo, pelo apoio ao maluco. Beleza? Eu devo dizer que tenho Novo em casa e não tenho razões de caixa. Antes pelo contrário. Eu vejo a minha pornografia. Eu vejo a minha... Não tenho razões de caixa. É isso que eu queria dizer. Continuando com as perguntinhas. Pois, o Miguel Jorge pergunta. Queria perguntar ao Ruben qual é o desafio que se segue. Treinar? Continuar ligado ao desporto? É verdade, por uma carreira fora do desporto? Já tens isso pensado ou não? Ou agora é... Não, mais ou menos. Já tenho mais ou menos pensado. Só que tu sabes que na vida fazes um caminho, mas depois segues outro. É verdade. Mas tens um plano. Tenho, tenho um plano. Para ficar sempre ligado ao futebol. E... E o que eu acho... Como é que isso vai acontecer? Já pensei. Eu acho que... Eu vou tentar ver se tenho jeito para ser treinador. É o que eu vou tentar. Eu acho que tens, meu. Vamos ver. Eu acho que tens. Vamos ver. Sabes que... Sei lá. Às vezes há certas coisas que eu faço uma tempestade num copo d'água. E quando és treinador de futebol... Tens que ter muito calma. Tens que ter muita calma. Mas isso pode tornar uma pessoa melhor. Sem dúvida. A própria experiência de treinador pode... Já fui muito pior. Eu já fui muito pior. Há uma coisa que acontece é que as pessoas crescem. É? É verdade. As pessoas crescem. Ficam adultos. Ficam adultos. É verdade. Mas é mesmo isso. Mas é mesmo isso. E começa a ter mais ponderação naquilo que... É verdade. Mas gostavas de treinar com camadas mais jovens? Ir para... Eu acho que é sempre... É sempre bom... Tu podes começar por camadas mais jovens. Sim. Principalmente porque eu sou muito novo. Posso fazer o meu percurso. Posso demorar mais tempo a chegar onde quer chegar. Sim. Que neste momento não sei. Não sabes ainda o que é que é. Mas eu acho que tenho mais feitiço. Lá está, como te disse. Para treinar gente mais velha do que... Do que camadas muito jovens. Porque é preciso ser... Camadas jovens é preciso ser treinador e seres... Pai... Sim. Educador. 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 Sim, sim, sim. E eu acho que estou mais virado para ser... E é uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Eu fiz... E tu não sabes as chatices que há. Porque os pais hoje em dia... Sempre foi assim. Mas hoje em dia toda a gente quer que os filhos sejam o próximo presidente Ronaldo. Sim. E isso cria muitas chatices. E eu acho que não tenho feitiço para lidar com isso. Que é uma grande pressão. E tu sabes... E tu tiveste treinadores quando eras mais novo que são quase um segundo pai, não é? Porque são uma referência. Sim, sim. Não são... Eu fiz luta greco-romana. O meu filho tem... Os meus dois filhos têm um mestre, um sensei de karaté. E eu sei que quando os deposito lá, eu sei que eles são a aprender muito mais do que o karaté. Sim, sim. Estão a aprender... Não, e os clubes hoje em dia têm muito cuidado com isso. Porque têm... Dão atenção à parte fluística. Porque é a principal função deles. Mas têm muita atenção à escola dos miúdos. E à formação dos miúdos. E tu vês isso, por exemplo. Eu vou falar do que sei. Na Academia do Eifica, tu tens prémios para os melhores alunos. Tens... Vê-se a educação que eles têm. Tipo, no refeitório, há sempre uma pessoa a chamá-los à atenção para se comportarem como... Isso é a educação cívica, não é? Exatamente. E não é uma coisa... Não é estão lá, vêm aos treinos e... E resultados, resultados. Não, não, não. E acho que isso é o sucesso também agora de... Isso foi uma coisa que foi criada com o tempo. E os frutos estão a acontecer. Ora bem, Tiago Coelho. Aquela questão que nós temos que abordar das lesões. Depois de tantas lesões que te afetaram ao longo da carreira. Principalmente a lesão dos joelhos nos últimos anos do Benfica. O quão importante foi para ti e para a tua recuperação a fisioterapia? Tem ou não tem uma grande influência na vida de um desportista de alta competição? Tem. É óbvio que tem. Isso é uma das coisas que me faz confusão. Os clubes grandes não sofrem disso, mas é uma coisa que me faz muita confusão, que é clubes mais pequenos não terem um ginásio de alta qualidade. Há clubes que não têm tudo o que poderiam ter poupando apenas no ordenado de um jogador. Poderias dizer, tens 23 jogadores, mas não, metemos 21, metemos 22 e metemos dois júniores e este dinheiro vamos montar uma coisa a sério. E têm dois fisioterapeutas. Mas porquê que não três? Porque a quantidade, o que se pode evitar com mais fisioterapeutas, fisiologias, um bom ginásio, boas banheiras de recuperação, tu evitas o quê? Lesões. E as lesões tiram-te muitas vezes, calhar, os jogadores importantes da equipa. Sai sempre muito mais caro. E a fisioterapia é muito importante. Eu no Benfica tive muitas razões, mas eu tive fisioterapeutas muito bons e que sofrem muito. Vocês não imaginam o que é que é um jogador, volta para o treino, sente dor outra vez. E quando ele vem, eu lembro-me, e peço desculpas já ao Telmo Firmino, ao Paulo, ao Carlos, ao Duarte, aos fisioterapeutas do Benfica, eu lançava botas, eu mandava a voz para todo lado, percebes? Quando tu queres voltar e sentes dor. Sim. Queres voltar e sentes dor. E isso, o fisioterapeuta é como tu dizes, tem que também ser um pai, um amigo. Porque passas muitas horas com eles, em que estás, desculpa o meu português, mas sabes que nós aqui falamos assim, estás fodido. Na total exceção da palavra. Não, mas estás mesmo. Quando as pessoas pensam, há jogadores e jogadores, mas quando as pessoas pensam, o jogador está alusinado, recebe-me mesmo e está ali, não treina, não tem nada a ver, pá. O jogador fica com o stress, com o mau humor, com... Porque tu não és aquilo que és. Tu não estás a ser um jogador de futebol. Tu não estás a ser, pá, tu não és, o tipo fica ali... Não, não faz aquilo que gostas. Não, estás ali a dobrar o joelho. E passas muito mais tempo no clube. Sim, sim, sim. Percebes? Quando estás lesionado, passas horas e horas no clube, manhã e tarde. E eu nunca fui a uma ação de fisioterapia, pode durar uma hora, duas horas? Sim, duas horas. O que é que... Pá, fazes os tratamentos normais, tens as máquinas, mas tem muito de... Hoje em dia tem tudo muito de exercícios funcionais. Já não é fisioterapia como antigamente, que é deita-te na maca. As manipulações, não é? Não, tem manipulações, tem exercícios. Tu começas logo a recuperar de lesões, a fazer exercícios. Sim, com cargas pequenas e... A última lesão no joelho, que no dia a seguir estava com um aparelho a dobrar-me o joelho. Sim. Percebes? Sim, sim. Já não é aquela coisa de... Estar ali paradinho quase parado, metes o gesso e... E o que é que tu fazes? Pá, isto são muitas horas, pinhas uns forzinhos, ouveias uma musiquinha. Pá, às vezes depende do horário. Se for horário de equipa, tu não podes ter nada. O que eles chamam horário de equipa é... Não podes ter nada. Não podes ter nada. Porque estás ali com o teu fisioterapeuta, tens de estar focado nos teus exercícios. Estás três horas ali a olhar para o fisioterapeuta. Agora dobra, agora respira, agora não sei o quê. Não podes ter fotos, não podes. Às vezes... Aqui não é confidencia. Às vezes eles facilitavam. Quando não era o horário de equipa, tipo o horário de tratamento da tarde, a equipa está toda fora, estás tu e o fisioterapeuta com outros ilusionados. Fazes olhos para os lados. Ah, ligamos ali a televisão, que eles tinham lá uma televisão, ligamos a televisão, vimos a bola, vimos... Não vimos a novela. Não vi a novela porque não estava a dar. Mas isso é um grande castigo, meu. Não é castigo, estás a recuperar. Três horas estás ali... Não, mas não é. Sais da maca, vais fazer o exercício, vais ao ginásio. Você não fiz-te o ginásio, é que às vezes aparecem umas babes e tal. Nada, nada, isso é... Tu vês outros homens... Não, aquela conversa do jogador de futebol, tem muito acesso e... Quer dizer, eu até fico contente de estar a falar nisto. Que vocês dizem que o jogador da bola tem muito acesso e muito assediado. Não é assediado. Não estou a dizer que não, mas imagina o dia-a-dia de um médico. Sim. Então tu estás num hospital, fazes noites, fazes dias, estás sempre num hospital com montes de enfermeiras, o ambiente não é muito mais propício a nós que estamos em estágio ali fechados com segurança à porta, que isto já não é como antigamente, isto há seguranças à porta, os andados... Não há paulas a perceber, não há paulas. Não, isto já não é. Ah, bons tempos, das paulas, isso é que era bom tempo. Já não é como antigamente. Por isso essa conversa, nós passamos os dias inteiros com homens. Sim, isso é verdade, mas para compensar... E com homens feios. E com homens feios e peludos. Peludos. E muito homens. Muito machos. Muito machos. Não vêem novelas. Por acaso, isso é uma cena de... Não há... É tremado ser só homossexual no mundo do futebol, não é? É. É. Porque é um mundo muito masculino e homofóbico, não é? Eu nunca reparei em nenhum caso. Para mim, não tinha problema nenhum. Mas sei que o ambiente do balneário é um ambiente difícil. Vocês não sabem o que é a pressão de um gajo. Hoje em dia é mais fácil, mas quando eu comecei a carreira, por exemplo, no balneário do Bolonenses, chegar lá com umas calças diferentes. Ui, olha, ui, olha! Vocês não sabem o que é a pressão, aqueles minutos que tu entras assim no balneário. E está assim, não me digam nada. Não me digam nada. Está a perceber? Ui, ui, olha como é que ele vem. Ou pintar o cabelo. Se vocês não fazem ideia, é um mundo que é... Mas agora é muito mais fácil. Agora é tudo. Agora já é tudo. Arrisca-se muito. Agora arrisca-se muito. Sim, agora é pinta-se cabelos e não sei o que. Agora é muito mais fácil. Agora, eu quando comecei, eu tive um balneário que era muito engraçado. E não perdoava. Não perdoava. As paródias que eles tinham, antigamente eram incríveis. Quando vinha, eu lembro que veio um rapaz do Panamá. Do Panamá? Do Panamá. É a melhor mulher do Panamá. Como é que ele se chamava? Apá, era... Apá, não me lembro do nome dele. Era avançado. Pô, é Panamíno. Pô, é quem é? É, Panamíno. Parece o Mags e o Valerio. É, Panamíno. Ele chegou lá, pá, e eles fizeram... Quando chegava o novo, havia aquele dia que era dois dias antes do jogo que tu tens o banho quente, o jacuzzi. Imagina o que é homens... Apá, cuecas tudo a entrar no jacuzzi. Sim, senhor. A macho. A macho ali. E eles... E nós tínhamos uma brincadeira, que era o Gaspar. Que ele ficava... Ele entrava. O novo entrava. E nós todos saíamos rápido. E deixávamos lá só o Gaspar. E o Gaspar, de repente... Pá, o Gaspar é um gajo quase com dois metros. Cheio, cheio de pelo. Cheio, cheio de pelo. Pá, tinha uma pancada. E ele começa a se despir todo. E fica todo o outro gajo lá dentro. E o outro gajo assim, olha lá. Opa, e agora... Desculpem-me, mas já vi que este programa é... E ele tem que fingir... O Gaspar vira-se assim de rabo para ele. A fingir que está a lavar o rabo ali. Opa. Pludo. Vocês não sabem o que é. E vocês a verem tudo. O Panamengo ficou... Que clube é mais estranho? Que tradição mais estranha esta de Portugal? Que a gente... Antigamente... Eu quando digo antigamente é tipo... Pá, aquela geração... Não queres falar disso, mas das Paulas. Essa geração que saiu daí, ainda, quando eram miúdos... Pá, era uma geração que muito lixava. Porquê? Porque não vacilavam. Não, não. Hoje em dia um miúdo entra num balneário... Pá, antigamente eu lembro do meu tempo. Um miúdo entra no balneário, um júnior entra no balneário. Não é como hoje. Hoje eles já são... Devido à proximidade que já há com os jogadores, aquela coisa de... Entre mais velhos e mais novos, não há aquela... No Benfica, por exemplo, eles almoçam ao pé de nós. Nós temos uma mesa, está bem que é a nossa. Depois dos treinos. Sim. Mas os miúdos podem ir lá e sentar-se. E essa proximidade cria que a facilidade de quando chegam lá não estarem encanhotos. Estão entromados. Estão entromados, já. E antigamente não havia isso. Eram os mais velhos. Pá. E havia muito respeito. Show some respect, não é? Respect. Mias logo, não... Era... E havia essas paródias? Ah, pá. Eu, a primeira vez que fui para estágio com a equipe, era júnior ainda, miúdo. E eu tinha colegas meus... Pá, eles tinham uma pancada. É que escolheram ali uns 5 ou 6. E eu lembro-me de estar na fila para comer com o prato. E vejo o Sousa, o lateral que jogou... Não sei, mas sabes que eu sou. O Sousa é um lateral que jogou no Belenenses comigo. Jogou no Benfica, jogou no Porto. Pá, começa a tirar massa com os dedos. O que é que é massa? E começa a tirar... O que é que é massa? Carne. Pega na carne. Que até estava a brincar com a comida. Há pessoas que ficam... É ofendida já. A brincar com a comida e assim. E era um ambiente que, pá, diferente. Muito engraçado, mas era uma pressão todos os dias. Um miúdo também com isso. Em vez de facilitar, não. Ias para lá todo encunado. Pá, tinha... Era totalmente diferente. Trio de ataque. Pergunta. Boas, Unas e Ruben. Uma história engraçada passada com o Jorge Jesus. Queres contar? O Jorge Jesus. Achas que eu posso sonhar um dia ter aqui o Jorge Jesus? Achas que ele alinhava vir cá? É, pá, eu acho que sim. Sabes que há as limitações do futebol. Pois. Mas é... É uma figura do cara. É um bom treinador para tu dizer... Tem a ver com este ambiente. Tem tudo a ver, meu. Tem tudo a ver. Ele tem... Pá, ele tem lá as coisas dele. O que é que queres dizer com isso? Não, acho que o que é que queres dizer com as coisas dele. Toda a gente diz que é verdade. Ele tem aqueles erros na gramática e essas coisas. Mas é um gajo aberto. Que arrisca. Sim. Não se está ali... Pá, tem que dizer palavras em inglês. Está mal, mas ele... Arrisca. É 88, é 88. O que é que seja. Finas. Finas. São pinas. Tão bom, tão bom, tão bom. Ele começou... Se ele não começou, ele passou pelo Amora. Começou no Amora. Começou no Amora. Sabes que eu sou do outro lado. Portanto, ele foi treinador do Amora. Eu também sou da Margem Suma. Quer dizer, eu fui para lá há 10 anos, mas eu considero-me da Margem Suma. És da Margem Suma, da faca. De onde é que tu és? Eu cresci os primeiros anos na Xerneca da Caparica e depois fui para Correios. Correios? Corou-se. Tu estudaste na Escola de Correios? Não, eu estudei na... Onde é que tu estudaste? Laranjeiro. Laranjeiro. Primeiro na Sobreda. Que é ali ao pé da... Sim, Sobreda da Caparica. Sim, Sobreda da Caparica. Depois fui para o Laranjeiro e depois acabei no Pragal. Bom, então, Margem Suma, legítimo, meu caro. Passaste lá a adolescência? Passei, passei. Nunca tiveste espiga nenhuma na Margem Suma? Não, eu conto histórias... A minha mulher é de Coimbra. É Coimbrinha, como se diz. Não se chamam os residentes... Mas é uma Coimbrinha. É Coimbrinha, sim. É como eles usam a expressão, é uma Coimbrinha. E eu conto-lhe histórias de... Ela conta-me histórias da escola. E eu conto-lhe histórias... Isto porquê? Devido à conversa que tivemos, escola pública, escola não pública. Para o miúdo. Já estamos até a conversa. O que é a estupidez? O que é que vais fazer, meu caro? Não sei. E a João diz... A João, minha mulher, diz que... Eu sempre andei em escolas públicas e correu-me muito bem. E ela realmente tem uma cultura geral de coisinhas que vêm da... Da escola primária. Sim. Ela apanhou coisas que eu não apanhei. Que ficaram. E ela fala muito bem. E eu estou-lhe sempre a dizer... João, mas tu andaste em Coimbrinha. Pois. Tu não foste à escola pública na Sobreda. Tu não foste à escola pública do Pragal. Eu fui. Pragal é hardcore, não é? Pá. E tens ali... É hardcore. Aí tens que... Aí já era mais velho. Agora, quando és mais novo, eu lembro-me de ter que esconder o dinheiro na meia. Para ir esconder o dinheiro na meia. Só que eu tinha um irmão mais velho. Pois, mas é... Exato. Sim, mas o meu irmão mais velho... Eu ficava sempre nervoso. O meu irmão mais velho é uma fraca figura, mas eu nunca vi gente como... Aquilo para andar à porrada e para arranjar a confusão. Quantas vezes eu vi gente... Eu saí da aula e vinha, olha, eu tenho montado a porrada outra vez. Quantas vezes? E isso eu também não quero para o meu filho, pá. Mas sabes que eu sou de uma geração que também cresceu na rua. Mano, eu fecho os olhos e consigo destacar 3 ou 4 momentos em que eu não morri por pouco. É verdade. Como brincadeiras parvas. De rolamentos. Fizeste descer os rolamentos. Carrinhos de rolamentos com carros a passar. Em contramão. Sim, e de, por exemplo, andar de bicicleta numa zona de obras que eu lembro-me perfeitamente que o meu irmão... Lá está o meu irmão. Eu era muito... Eu tomava conta... Eu fui para a praia sozinho, primeiro que o meu irmão. Porque a minha mãe não deixava o meu irmão ir sozinho. Porque o meu irmão é maluco. Meluco. Agora está muito melhor. Quantos anos tem o meu irmão? Tem mais dois que eu. Então tem 35. E... 35... 34, desculpa. Ok. Não sei fazer. Eu sou jogador da bola. Sacas essa carta quanto convém. Eu sou jogador da bola. Eu não sei. E lembro-me que o gajo travou a bicicleta mesmo em cima de um percebício que nós não nos apercebemos. Ele cai e morre. Exatamente. Mas em certa medida eu acho que isso faz falta. Estás a ver? Não, mas eu disse... É de tentar... O equilíbrio. Como é que consegue o equilíbrio? Onde é que está o equilíbrio? Eu estou naquela. Onde é que vou pôr os meus corpos? Eu também disse... Ainda tivemos... É engraçado. Tivemos há pouco tempo essa conversa que eu dizia... Dá-te outra chaleca para a vida. Mas tu tens tempo para crescer também. Pois é. Não precisas estar a esconder o dinheiro para seres um adultizado também. Ou mais... Percebes? Olha, bem-vindo à paternidade, meu caro. Não, não. Eu falei que eu ainda tenho tempo. Tens tempo? Tens tempo. Agora ainda é mudar o cocô. Mas agora estás numa fase... É muito fixe agora ser pai com... Não. Sete meses é... Só que é... Pareces aqueles parolos... Pareces aqueles parolos que ele mete a chucha em uma festa. Só falta mandar a foguete. E estás um bocado... Pá, eu só vejo aqui... Uma das coisas que... Eu tive este problema todo e depois não arranjei... Todas as confusões que existiram, eu não arranjei clube. Não arranjei, não quis também. Não quis... Não arranjei um clube que me puxasse para começar a época. Mas eu, desde que o meu filho nasceu, eu é que lhe dou banho. Eu é que durmo com ele todos os dias. Ou seja, eu passei este tempo todo... As pessoas dizem... É pá, mas perdeste... Terminaste a carreira mais cedo por outras razões também. Mas também por isso. Mas eu digo... Mas o que eu ganhei? É pá, é... Só vou saber daqui a uns anos. Não, já sabes agora, mano. Tu já tens a solução. É inacreditável. É um privilégio. É. Foi o pior ao que tu pedias... Aquela conversa das pessoas dizem que não há nada como ser pai. É verdade. É um lugar comum. É, é. Mas é verdade. É, é verdade. E tu vai... Mas também há aquela... Também estou desejoso. É verdade. E também sinto que a minha mulher está desejosa de voltar à vida de trabalho. Ou voltar ao meu trabalho. Já tiveram um date os dois como casal? Ainda não. Ainda não. Sete meses, pá. Pois é. Tens de tratar disso. Não, é difícil. É aí que entram os avós. Não, não, não. Os avós servem para isso. Mas é difícil, pá. Mas tem de ser. Agora o conselho de homem mais velho... Acredito. É importantíssimo vocês voltarem a ser um casal. Importantíssimo. Depois ele cria muita habituação comigo e com a mãe. Depois é difícil. Começa a estranhar muito. Sendo que a primeira... Isso vai... Olha para mim e não te vais esquecer daquilo que eu vou dizer. Não te vais esquecer daquilo que eu vou dizer. A primeira vez que tu for jantar com a tua mulher sem o pequenito, ou tens um date, vocês vão estar 99% do tempo a falar, sabes do quê? Do vosso pequenito. Já quando tu juntas em... Ou num lanche, os amigos... Só se fala do... Pá, eu começo... Só falas do... Do... Do começo é o quê? E ele fez agora. Pois é. Ah, ele está muito bem. Ele está... Ele está... Ah, vai. Ele já diz... Ah, yeah. Ah, boa, boa. Só que sabes que o meu filho tem... Agora começa a mudar um pouco, mas o meu filho tem os olhos muito claros. Sim. Eu tenho estes olhos. Sim. A minha mulher tem os olhos parecidos. Ok. Ou seja, como é que tu explicas e estás a perceber? Jurou-se a dúvida. Só que os dois avós, o meu pai e o pai dela... Tens os olhos claros. Olha, o meu pai tem os olhos muito azuis. Eu não sei o que é que isso quer dizer. Se calhar também não é o meu pai. Mas ele tinha os olhos muito azuis. E ele... Só que... Eu não chego com os olhos azuis. Tem que estar sempre a explicar... Estás a perceber? Eu não chego com os olhos azuis. Eu tenho que andar sempre a explicar... Às vezes eu vejo as pessoas olhar o meu filho... E assim... Porque este é a parte. O meu filho é muito bonito. Muito mais bonito que eu. Não há comparação. Felizmente. Graças a Deus. Adeus. Adeus. Vai sim. E eu às vezes tenho aquela necessidade de se calhar parar as pessoas e dizer assim... Desculpe lá. Está a olhar para os olhos, não é? É do avô. Tu sentes logo, não é? Sentes logo a malta assim a rir e a olhar para ti. Mas fui a uma festa de anos. Encontrámos um casal amigo também que eles têm os olhos como nós e o filho dele tem os olhos muito mais claros que o meu filho. Azuis. E eu disse... Ah... Pois é. Pois é. Pedro Henrique de Sintra, bengalinha, de volta à temática do futebol. Qual é a sensação de jogar com uma lotação de 65 mil? O que passa pela cabeça de um jogador? Eu devo confessar. Eu já atuei, já fiz teatro para muita gente, já apresentei eventos para milhares de pessoas, mas ter 65 mil pessoas, 360 graus, a olharem para ti... Eu não sei, tu quando tocas da bola... É, tens ali um... É um... Não, mas sabes que... Eu digo-te, sabes que há... Quando vais para um jogo e quando é um jogo importante, tens ali uma... Tens que ter sempre ansiedade, senão alguma coisa está a correr mal. Tens que ter ansiedade da coisa. Não vais para lá como se fosse... Não, não. Como descasses no Qatar. No Qatar eu ia para partir. Mas ali, quando jogas a sério, tu sentes aquela... Aquela ansiedade. E eu digo-te, quando ele apita, tudo desaparece. É a fase em que... Só estás no jogo. Pá, não te sei explicar. Não é aquela coisa que tu consegues... Ai, não ouço nada. Pá, quem tem esse nível de concentração, parabéns porque... Atingiu o nirvana. Pá, inacreditável. Tu ouves, tu ouves o broá, tu ouves quando... Eles querem que tu vás para a frente e não vás para trás. Eu ia te perguntar isso. E tu ouves assim e sentes ali... Fazes merda. Tipo, passam-te a bola e tu deixas-te chegar para a bola. Ah, tens que ser... Houve logo. Eu faço assim. Não é? É. E para mim o segredo é ir-se pegar logo outra vez na bola, mesmo que eles te... Porque eu para mim era pior eu ser aquele gajo que falha muito... Era... Preferia ser aquele gajo que falha muitas vezes do que ser aquele gajo que falhou e se escondeu. Percebes? Ah, sim. E eu às vezes fazia merda atrás de merda por causa disso. Portanto, tu ias à procura quase do prejuízo. Ok, fiz merda, mas vou atrás, vou atrás, vou atrás, vou atrás, vou atrás. Mas também era um jogador que... Lá está da minha forma de não me chamar a atenção. Às vezes já era pouco usado. Era uma das coisas que eu me arrependo. Pouco usado com medo de dar... Lá está de ter o foco todo em cima de ti? Não. Pouco usado de preferir não falhar, certa fase da minha carreira, não falhar do que tentar fazer algo mais, que eu acho que conseguiria. Mas eu acho que isso teve a ver que eu saltei de posição em posição. Eu nunca treinava na mesma posição. E treinava, e jogava a defesa de direito, não tem nada a ver com as minhas características. Extremo direito não tem nada a ver com as minhas características. Ou seja, eu estava mais preocupado em não fazer as neiras do que jogar. E foi engraçado, na minha última época do Benfica, eu transformei-me, a meu ver, como jogador, porque eu pus na cabeça que vou voltar ao Benfica, mas vou jogar só na minha posição, vou treinar só na minha posição, se não jogar não jogo. Mas vou tentar ser só naquela posição. E fazer valer aquilo. E foi uma época completamente diferente. Porque aí arriscavas. Arriscava porque já não pensas, enquanto tu jogas numa posição que não estás habituado, tu estás a pensar o que é que eu tenho que fazer. Quando jogas na tua posição, tu não pensas isso. Tu tens os movimentos naturais do teu corpo. Ou seja, tu tens uma visão completamente diferente do jogo. E isso as pessoas às vezes não entendem, mas faz muita diferença para um jogador. Olha, isto pode parecer uma pergunta parva, mas como é que tu estás agora fisicamente? Doe-te alguma coisa neste momento? Não, não, não. Eu estou bem. Eu decidi. Eu tive muitos problemas físicos, é verdade. Claro que alta intensidade e treinar todos os dias criava-me algum problema. E eu começava a ter muitas chatices correntes com isso. Já uma coisa crónica quase, não é? Sim. E eu gosto de sentir-me... É verdade, eu gosto de me sentir importante. Eu também tive... Eu costumo dizer que eu poderia ter estado no Benfica até aos 39 anos só por ser bom no balneário, jogava de vez em quando. Eu poderia ser esse gajo, mas eu não consigo. Eu queria sempre ser importante. E isso... E eu estava a chegar a um ponto que não conseguiria ser. E não estavas feliz. É isso, não estavas feliz. E eu costumo dizer que eu, acabando hoje, consigo dormir descansado à noite ainda. Apesar de ter tido alguns precalços na minha carreira, consigo dormir. Consciência tranquila. Consciência tranquila. Consciência tranquila. Aquilo que costuma dizer, saber parar. Eu acho que foi... E há muitos jogadores que não sabem parar, não é? O corpo disse-me que já chega. A minha mulher ficou felicíssima. Porque ela também... Sabes que a nossa família sofre muito com os nossos azares. Aquela coisa de... A mulher futebolista sofre. Assim como há um... Como é que se diz? Há um preconceito. Um preconceito em relação aos jogadores. Também há um preconceito enorme em relação... É verdade. E a tua mulher... Eu não conheço pessoalmente a tua mulher. Mas presumo que deve ser também muito ingrato para elas sofrerem desse preconceito. Antes de mais... Os teus... Patronos? Não, não, não. As pessoas que seguem. Os teus fãs não sabem, mas tu fizeste o... Pois foi. O Unas fez o meu vídeo de casamento. Entrou no meu vídeo de casamento. É verdade. Eu já lembro o que é que eu fiz. O que é que eu fiz? Foi da Margem Sul. Ah, fiz dar uma participaçãozinha. Exatamente. Sim. Porque eu sou da Margem Sul. A minha mulher era de Coimbra. E nós fizemos como... Se fosse ao contrário. Inverteram, exatamente. Porque a minha mulher era da Margem Sul. Exato. Coisa pirosa. Deitar assim ficou giro, mas... E tu fizeste uma música da Margem Sul com as amigas da minha mulher e a minha mulher. Fizemos uma coreografia. Então eu conheci a tua mulher. Espera aí. Eu é que já não me lembro qual delas é que era. Porque eram muitas. Pois eram. Repara, eu não fico sem a tua mulher. Isso é bom. Isso é bom. Imagina que ela chegasse aqui e ficava... Rui Unas? Sim. Nada. Mentira. Há também esta ideia. Lá está a camata da televisão. Não consegue... Não, não. Mas repara, há pouco não focámos nesse assunto. Mas há de facto uma áurea de encantamento que os jogadores da bola têm. Não sei se tem a ver com o sucesso financeiro. Porque um jogador da bola de sucesso ganha bem. Pronto. De sucesso ganha muito bem. Agora há outros. Também é aquela ideia que se pensa que todos os jogadores de futebol da primeira divisão aparecem na televisão também ganham muito dinheiro. É mentira. É mentira. Mas deve ser uma pressão para eles corresponderem a esse padrão, não é? Ou esse paradigma. Mas o jogador hoje está mais... Hoje o jogador já não é... Já não vive só o momento. Sim. Já investe, já guarda, já... Já se prepara. Já se prepara. Mas há... Tu provavelmente, pronto, sentiste isso, não é? Não, mas eu... Atenção, quando saias à noite, apesar dos gajos que saem à noite... Ai, rouba na moringa, rouba na moringa, rouba na moringa. Não, não. Isso se sentia. Pá, imagino outros gajos. Outros gajos que são mesmo top. Pá, não podem fazer nada. E mais bonitos. E mais bonitos, não é? Mas isso às vezes não interessa muito. Pois não. Não interessa, não. Ora bem. Mas sim. Vamos a mais duas outras perguntas e fechamos isto. Eu não vou conseguir dar conta do recado, porque são tantas, tantas, tantas. Mas, olha, o Azeite do Gal pergunta, qual foi o treinador com quem mais gostaste de trabalhar? Pá, eu tive a sorte de trabalhar com vários treinadores. Eu aprendi... Eu passei muito tempo, toda a gente sabe, eu passei muito tempo com o Jorge Jus. Para o bem e para o mal. Tens o número de fã dele. É pá, eu tenho que conseguir, tenho que conseguir. Tens o número de fã dele. Não sei se tenho, mas eu não falo com ele. Nós tínhamos uma relação de jogador, de jogador-treinador, deixámos de ater. Nós, ao contrário do que as pessoas pensam, nós nunca fomos grandes amigos. Eu respeitava o míster. O míster respeitava-me a mim. Tínhamos uma relação completamente saudável. Tive problemas com ele, mas também não... Nada de especial. E fui um treinador que eu sempre achei que ele percebe muito bola, mas que tem outras, a meu ver, tem outras lacunas que têm a ver com a personalidade dele. Não há pessoas perfeitas. E nós chocávamos porque tínhamos pensamentos diferentes e como toda a gente tem. Sim. Mas depois tens outros treinadores que se calhar de campo não são tão bons, mas por exemplo o jardim que está a ter muito sucesso. Era uma pessoa que, sabes, lá está o equilíbrio que era, não é teu amigo, não é aquele gajo muito distante. Frio, exato. É aquele equilíbrio que te mantém ali tudo... Portanto, ganhas o respeito... Ganhas o respeito, mas não abusas. E crias ali o jardim... No Qatar, quem é que te quer? Fui um urugueio. Tive sorte. Um gajo que tu dizes assim... Tu dizes que eles lá no Uruguai são todos malucos. Malucos não são com aquela paixão, não sei o que, e o gajo não. Muito... Calma. Parecia muito europeu. Ok, muito bem. Sim, senhora. Falavas com ele em espanhol. Falava, pá. É muito engraçado. Espanhol. Portanholo. Portanholo. A nossa cena. Margem sul. É muito engraçado porque eu estava no Qatar. Tu falas inglês, pá. Não é completamente correto. Falas inglês com os locais. Sim. Os jogadores, depois tinha lá um argentino, o treinador era uruguai e falávamos espanhol. Sim. E ninguém percebia. Pá, e eu falava, imagina, eu falava português. E depois começava a falar espanhol e eles pareciam que estavam a ver... Ah, este gajo fala tudo, pá. Estavam a fazer a cara. É um exemplo. Falas espanhol também. Temos um interesse, pá. Não consegues perceber que era assim. Dizem que eu falaria em espanhol. Mas podia-se dar o caso e tu estavas a falar com ele e ninguém entendia nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Uma das coisas... Eu acho que não é para... Eu, no fim, havia tanta coisa que me irritava na equipa ou qualquer... Certas coisas do amadorismo que me deixava tão doido que eu, no fim, encontrei uma coisa para me libertar que era falar em português... As narradas. As narradas, pá. E mandar tudo. E ninguém percebia nada. Pá, ninguém percebia nada. E isso foi... É libertador, não é? É, pá, incrível. É libertador. Não sei explicar. Podem não acreditar, mas é verdade. Não, acredito efetivamente. É tão bom de dizer... Às vezes eu começava aos gritos no treino. Em português. Não, não. Mas é mesmo assim. E eles... Para que arroja as escadas fez da ponte. E eles riam-se. Eles riam-se. Está a cantar. Está a cantar. Está a cantar. É uma música lá dele. Lá de Portugal. É muito engraçado. Última pergunta, Ruben. Alexandre Machuca pergunta. Como jogador de seleção que foste, e tendo em conta o clima de crispação que existe ultimamente entre os três maiores clubes, como se sentem os jogadores dos diferentes clubes rivais quando se juntam na seleção? Há alguns rancores que resistem? É uma belíssima pergunta, acho que é. Eu sinceramente, as pessoas... Tu quando és jogador, aquilo que tu dizes de... Enquanto és jogador, pareces que és um miúdo. Mas é verdade. Não entraste na fase adulta. Tu começas tão jovem e tens sempre aquela vida de... Eu digo... Eu também tive muitos anos no Benfica, que é um clube muito grande. Mas tens a papinha toda feita. Tudo preparado. Facilidade. Sei o quê. Tu és um miúdo. É. Sempre. E tu... E vais fazer o que costas. E esses miúdos. Vais fazer o que costas. Vais para a seleção. Continuam a ser miúdos. É miúdos com miúdos. Vocês não veem miúdos do Porto e do Benfica pequeninos. Não é pequeninos, mas os miúdos dão-se bem. Sim. Parece que já são amigos. E na seleção é assim. É exatamente igual. Sinceramente, é exatamente igual. Tu não vais para lá. Às vezes há umas picardias de que... Dos jogos anteriores, olha... Não de jogos anteriores, mas de dizer... Tipo... Jogaram entre eles. Eu lembro-me de lá, às vezes, estar assim... Que um jogador do Porto, uma vez, disse que... Que isso... Ah, já está feito. Porque tinham cinco pontos de avanço. Percebes? Sim, sim. E isso às vezes cria... Um bate-boca. Sim, sim. Mas não se estica muito. Não, não tem nada a ver com o estudo que se cria agora dos três grandes. Pá, que a meu ver só prejudica o futebol. E só afasta a gente do futebol. Nos jogadores não existe. E quando há jogos anteriores? Tiveste um momento de crispação porque isso acontece, não é? Não. Num jogador... Num jogo qualquer anterior. Rui. Em que houve um gajo que te entrou... Rui. O João Pereira, pá. O João Pereira é fora do campo. É um paz da alma. Dentro do campo. É um mete nojo. É um mete nojo. Eu conheço o João Pereira desde miúdo. Eu zangava-me com ele no campo. De que se estivéssemos lá fora, se calhar andávamos à... À porrada. Percebes? E depois saiam... E ele sai e ele sai e ele tem aquela coisa, aquele... Que ele acaba o jogo, sai, se for preciso espera por ti no túnel e ele diz... Toma, como é que estás? Sabes? Parece de dupla personalidade. E isso acontece muito num jogador de futebol. Portanto, não há cenas que saem para fora do campo. É raro isso acontecer. É raro. Resolvas... Às vezes há uns que... Que são mete nojo dentro de futebol. Há gajos que não se podem. E há gajos que não se podem com o outro. Nenhum é mete nojo, nenhum está certo, nenhum está errado. Sim, sim, sim. Assim como uma malta que está muito bem. Muito bem. Qual era o teu grande amigo da situação? Contavas na... Oh pá, sabes que eu dava-me bem com toda a gente. Eu tenho... Por exemplo... Só um exemplo. Eu hoje sou muito amigo do Hugo Viana e conheci-o quando fui para a Braga. E eu... Digo-te, eu não podia com o Hugo Viana antes de... A imagem que eu tinha do Hugo Viana era horrível. Mete nojo. Eu dizia, mete nojo, pá. Este gajo, se eu puder... Mas porquê? Coisas que vires no campo? No campo, da forma dele ser... Da atitude... Da atitude que não tem nada a ver com ele. É. Estás a perceber? É, mas é curioso que tu dizes essa cena. É quase como uma... Nós, como aqui na televisão, nós temos a persona televisiva ou a persona artística. Também há a persona, digamos, futebolística, não é? Mas tem a ver com a tua personalidade também. Sim, sim. Há gajos que são... Pá, Dalma, tu tiveste aqui o William Carvalho e é... Pá, ele é um... É uma joia. É uma joia. É uma joia. Nem todos são assim. Nem todos são assim. Há gajos que nos tiram do sério, mas... Como é que tu eras em campo? Eras um gajo... Não, eu era muito calmo. Eu sempre fui muito calmo em campo. Tanto que eu não... Nunca lhes daste de cartões. Nunca levei um cartão vermelho. Acho que sempre me dei bem. Só no cartão. É uma das coisas do meu orgulho. De orgulho. Pá, que... Claro que os bem-fiquijas gostam mais de mim do que os esportingistas e esportistas. Mas nunca sentem aquela... Pá, sentem que eu fui um gajo sempre correto com toda a gente. E isso é uma coisa que eu me orgulho. Olha, o que tens de te orgulhar, Ruben, é da tua prestação aqui, mano. É? Cinco estrelas. Impec. Impec, meu. Impec. E... Só tenho a agradecer mais uma vez. Não, eu não acredito. É raríssimo, como te digo, ter... Conseguir ter jogadores da bola. Conseguir uma vez ter aqui... É, mas a culpa... A culpa não é deles. Não é deles. E a culpa também não é minha. Exatamente. Não é para eu não tentar. Um dia. Um dia. Eu posso sonhar ter aqui o Cristiano Ronaldo. Posso sonhar. Mas quer depois dele arrumar as festeiras, eventualmente. Se quer... No Cristiano... É diferente, não é? Ele tem outro estatuto, não é? Sim, o Cristiano tem mais... Mas também tem outra... Tudo o que ele diz... Ele toca, basta... Onde ele pisa, passa assim. Quase sagrado, não é? Esta porta, o Cristiano entrou por aqui. Não, e tens... É diferente, mas ele tem outro estatuto. Ele pode perder uma cabeça às vezes. Mas tu, de alguma forma, contribuis para... E a tua presença aqui faz muito mais do que sequer tu pensas. Já ficámos-te a conhecer um bocadinho melhor. Pá, eu queria... Pá, tu és um gajo muito fácil de gostar, meu. Ah, pá. A sério, a sério, a sério. Não, mas eu não sei fazer para assim. Pronto, mas aqui, pelo menos, mostraste esse lado. Mas fizeste muito mais para a própria classe. Percebes? Acho que é importante também mostrar um outro lado dos jogadores. É, porque não é totalmente diferente. Nós temos regras, temos... Temos que ser, às vezes, o que tu dizes, uma personagem. Sim. E há gente muito capaz e muito inteligente para outras áreas e muito interessante. E muito maluco beleza. Tu és um maluco beleza, meu. Tu és uma da faca de um maluco beleza. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado por teres cá estado. Obrigado, meu. E é isto, meus amigos. Tens que passar o número do Jorge Jesus. Ih, pá. Tenho que o ter aqui, mano. Tenho que o ter aqui. Isto era histórico. E vais ter. E vais ter. Vai ter. Vai ser Pínas. Vai ser Pínas. Vai ser a raça. Tchau, Ruben. Agora é aquela coisa que fazemos a Deus. É exatamente a Deus. Tchau, Ruben. Tchau, Ruben. Tchau, Ruben. Tchau, Ruben. Tchau, Ruben. Tchau, Ruben. Obrigado.